Em São Vicente, o Amarante empatou este domingo a uma bola com o São Pedro e perde a oportunidade de conquistar o torneio de abertura em São Vicente, deixando o troféu para a equipa do Ribeirabote, que segue-se assim campeão do torneio de abertura em São Vicente, após vencer o Calhão por 2 a 0 e beneficiar do empate entre o Amarante e o São Pedro. O Amarante, líder da prova entrada de jornada com 10 pontos, era obrigado a vencer após o Ribeirabote vencer o Calhão por 2 a 0 e somar 12 pontos. No entanto, quem marcou primeiro foi o São Pedro, aos 17 minutos por Mitó, após uma falha na defensiva do Amarante a inaugurar o placar. A resposta do Amarante não demorou muito e, aos 20 minutos, na cobrança de um pontapé de canto, cabeceamento de Juari para alto golo de São Pedro, a permitir a igualdade no marcador. Oito minutos depois, São Pedro reage de longe com o Cuncunda livre para a defesa de Daninho. Na segunda parte, o Amarante seguiu pressionando, com o Ivandre levando o proígo à baliza de São Pedro, mas a bola teimava em não entrar. Após bom começo da segunda parte, o jogo esfriou e surgiram poucas oportunidades de gol. Com este resultado, o Amarante falhou o objetivo, que era a conquista do torneio de abertura da segunda divisão do futebol de São Vicente, que acabou por ser conquistado pelo Sport Club da Ribeirabote. Obrigado. Obrigado. Obrigado.